A CIDADE NO BRASIL 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 O MEU IRMÃO EM CRISTO E HOJE PASTOR ELISEU SANTOS DEUS TE ABENÇOE PASTOR PASTOR MUITO OBRIGADO PASTOR PEDRO PELA OPORTUNIDADE QUE FOI CONCEDIDA ESTAR AQUI PELA PRIMEIRA VEZ PARTICIPANDO DESSE PROGRAMA RESTAURANDO VIDAS E COMPARTILHAR UM POUCO DA MINHA HISTÓRIA JUNTAMENTE COM O PASTOR AMÉM PASTOR A TUA VIDA APARENTEMENTE POR EVANGELHO FOI MAIS FÁCIL PORQUE VOCÊ TAMBÉM É FILHO DE UM PASTOR MAS NÃO FOI SEMPRE ASSIM NÉ TEVE UMA ÉPICA DA SUA VIDA COM SEIS ANOS DE IDADE QUE VOCÊS DERAM UMA AFASTADA NÉ SIM É DEVIDA A MEU PAI SER PASTOR TEVE ALGUMAS FRUSTRAÇÕES E OLHOU PRO HOMEM NÉ E REALMENTE QUANDO A GENTE OLHA PELA FALHA HUMANA NÓS SOMOS TENDENCIADOS TAMBÉM A CAIR A FRACASSAR ENTÃO MEU PAI CHEGO A SE AFASTAR UM POUCO DOS CAMINHOS DO SENHOR E CAUSANDO ASSIM ALGUMAS COMPLICAÇÕES NO MEIO DA FAMÍLIA DESESTRUTURA PREJUDICOU UM POUCO O CRECIMENTO FAMILIAR PORQUE A SUA FAMÍLIA É NUMEROSA NOVE IRMÃOS VOCÊ FILHO DE UM PASTOR TINHA AQUELA SEQUÊNCIA DE REUNIÕES DE ORAÇÕES ESCOLA DOMINICAL CULTO ENTÃO A FAMÍLIA TAVA TODA ASSIM NO MESMO TEMPO ESPIRITUAL PRATICAMENTE E QUANDO HOUVE ESSE AFASTAMENTO ESSA DESILUSÃO DE SEU PAI A FAMÍLIA PARECE QUE DESENCAMINHOU NA VERDADE? TIROU A ESTRUTURA FAMILIAR PORQUE A GENTE NÓS NOS ESPELHÁVAMOS NO NOSSO PAI E A PARTIR DAQUELE MOMENTO ELE SE ABALOU E TODA A FAMÍLIA FOI A BALADA E ATÉ MESMO EU SOU CAÇULA JUNTAMENTE COM OS DEMAIS IRMÃOS A GENTE COMEÇOU A PRATICAR ALGUMAS IRRIGULARIDADES QUE DEUS DESAGRADAVA A VERDADE É ESSA AGORA IRMÃO A GENTE COMEÇA ALI ENTÃO SETE OITO ANOS DE IDADE A RECEBER BASTANTE INFLUÊNCIA DO MUNDO E QUANDO CHEGA NA ADOLESCÊNCIA ESSAS INFLUÊNCIA ESSAS INFLUÊNCIA AUMENTAM NÃO É VERDADE? E CHEGOU A TE PERJUDICAR NESSE TEMPO? PREJUDICOU MUITO PORQUE O JOVEM O ADOLESCENTE ELE PROCURA DE ALGUMA FORMA SE REALIZAR E ELE BUSCA SUAS REALIZAÇÕES É NORMAL DO SER HUMANO ATRAVÉS DO DINHEIRO ATRAVÉS DO SUCESSO DO GLAMOUR E PELA MINHA FAMÍLIA VIM DE UMA TRADIÇÃO MUSICAL TAMBÉM A GENTE SE ENVOLVEU MUITO NO LADO MUSICAL ENTÃO A GENTE ASSIM SE FIRMOU MUITO NA MÚSICA E E ESTA MÚSICA VIEI A SER A MÚSICA SECULAR E É INTERESSANTE QUE PESSOAS QUE ESTAVAM ENTÃO ALINHADAS NO CAMINHO DO SENHOR ELAS USAVAM SEUS DONS OS SEUS TALENTOS PARA GLORIFICAR O NOME SENHOR AGORA QUANDO VOCÊ SE AFASTA VOCÊ COMEÇA ENTÃO A QUER O QUE? A CANTAR E A LOUVAR AS COISAS DO MUNDO AQUILO QUE ATRAE A CARNA E A PALAVRA DE DEUS DIZ QUE O NOSSO CORAÇÃO É CORRUPTO É DESESPERADAMENTE CORRUPTO É ENGANOSO E NÓS COMEÇAMOS ENTÃO A DAR OUVIDO A OS CORAÇÕES E ACONTECEU ISSO COM O SENHOR TAMBÉM ACONTECEU COMIGO PELO FATO DE POR EU SABER CANTAR UM POUCO ASSIM TINHA UMA VOZ ATÉ QUE AGRADAVA ALGUMAS PESSOAS E GERALMENTE QUANDO EU CANTAVA EXISTIA SEMPRE UMA FORÇA MAIOR QUE AS PESSOAS QUE OUVIAM ELAS ME MOTIVAVAM A CANTAR MAIS ENTÃO ASSIM EU ME SENTIA REALIZADO PELAS PESSOAS OLHAREM PRA MIM E SE ESPELHAR EM MIM E DIZER OLHA, EU QUERIA CANTAR COMO ESSE JOVEM ENTÃO AQUILO FOI DESPERTANDO MAIS INTERESSO EM MIM AINDA E É AÍ QUE EU ME APROFUNDAVA MAIS OUVIA MAIS MÚSICAS APRENDIA MAIS MÚSICAS PELO FATO DE AS PESSOAS QUANDO ME VISSEM, ME OLHASSEM ELAS DIZIAM ASSIM TOCA AQUELA MÚSICA OU TOCA AQUELA OUTRA ENTÃO EU ERA UMA PESSOA QUE TINHA QUE ESTAR ATUALIZADA PARA AS PESSOAS VIRM ME ELOGIAR PARA EU ME SENTIR REALIZADO POR CAUSA DAQUILO E AÍ VOCÊ DECHA DE OUVIR ENTÃO O ESPÍRITO SANTO E OUVE O QUE? O APLAUSO DO MUNDO NA VERDADO AQUELA QUE O HOMEM TANTO BUSCA E QUE MUITAS VEZES LEVA O HOMEM A NAUFRAGAR NÃO É VERDADO? O QUE ERA MAIS INTERESSANTE DO DO ISSO É QUE PELO FATO DE EU OUVIR E SABER BASTANTE MÚSICAS AS PESSOAS IAM NA MINHA CASA ME CHAMAR PARA IR PARA BARES NÉ? LANCHONETES E ALI ELAS PAGÁVAM AS BEBIDAS PAGÁVAM AQUILO QUE EU QUISESSE TOMAR PARA QUE ELAS PUDESSEM PARTICIPAR DAQUELE MOMENTO DA MÚSICA QUER DIZER A PALAVA DIS QUE UM ABISMO CHAMA OUTRO ABISMO EXATAMENTE E AÍ CADA VEZ VOCÊ FOI SE ENTREGANDO MAIS DEIXOU DE LOUVAR O SENHOR E SE ENTREGOU TOTALMENTE AO QUE O MUNDO PRECISA, NÉ? A SATISFAÇÃO DO CORAÇÃO IRMÃO, VOCÊ TEVE UM CUNHADO TAMBÉM QUE ELE TE ALAVANCOU MUITO PASSE LADO, NÉ VERDADE? A INFLUÊNCIA DESSE MEU CUNHADO ELA FOI A CHAVE PARA QUE EU ENTRASSE DE UMA VEZ NO MEIO DA MÚSICA PELO FATO DE ELE TER MUITO ENVOLVIMENTO COM MÚSICOS COM PESSOAS QUE PARTICIPAVAM DESSE MEIO TINHA UM CONHECIMENTO A MAIS DO QUE EU TINHA ENTÃO ELE FOI ALAVANCA PARA QUE EU MERGULHASSE TOTALMENTE NA MÚSICA E VOCÊ CHEGA ENTÃO A FAZER PARTE DE BANDAS SUBIR EM PALCOS REALMENTE E TENTAR UMA CARRERA ALI SIM ELE ME FEZ O CONVITE PARA ESTAR PARTICIPANDO DA BANDA QUE ELE TINHA E ESA BANDA ELA JÁ ESTAVA BEM ESTRUTURADA E REALMENTE ASSIMO O CONHECIMENTO ELE DOBROU NA MINHA VIDA NA PARTE MUSICAL E A CADA VEZ MAIS IA MASSAGEANDO O MEU EGO PORQUE QUANTO MAIS EU ME DEDICAVA QUANTO MAIS EU ME APROFUNDAVA MAIS EU ERA RECONHECIDO PELAS PESSOAS QUE ESTavam A MINHA VOLTA É VERDADE QUERIA FALAR COM VOCÊ QUE ESTÁ NOS ASSISTINDO PORQUE O SALMO I NOS ALERTA MUITO NISSO VOCÊ PARA PARA OUVIR O ÍMPIO DEPOIS VOCÊ VOCÊ COMEÇA A TOMAR CONSELHO E DE REPENTE VOCÊ ESTÁ SENTADO FAZENDO PARTE DAQUILO QUE O ÍMPIO ESPERA TOME CUIDADO COM SUA VIDA OUÇA O ESPÍRITO SANTO DE DEUS REFLITA SOBRE AS SUAS ATITUDES TODA AÇÃO TEM UMA REAÇÃO E ISSO TAMBÉM ACONTECE NO MUNDO ESPIRITUAL VOCÊ DEVE ESTAR CERTO DE QUE AGRADAR O SENHOR É O MELHOR A FAZER NESSA VIDA AGORA IRMÃO O SENHOR CHEGA ENTÃO A TER VÁRIOS CASOS COM MULHERES A GASTAR TODO O SEU DINHEIRO EM BEBIDA E ESSE NEGÓS NÃO RENDEU NA SUA VIDA NADA NÉ SÓ TE LEVOU A PIORA EXATAMENTE A MÚSICA QUANDO VOCÊ SE ENVOLVE COM ELA ELA TRAZ CONSIGO ALGUNS PRESENTES NÉ E UM DESSES PRESENTES É A PARTE DA PROSTITUIÇÃO A BEBIDA TUDO AQUILO QUE UM SER HUMANO TENTA BUSCAR PARA SE REALIZAR E PARA SE SENTIR BEM ENTÃO TODAS ESSAS COISAS QUE ESTavam À VOLTA DA MÚSICA FIZERAM PARTE DA MINHA VIDA PARA PREENCHER MAIS AINDA A MINHA SATISFAÇÃO COMO MÚSICO E ATÉ MESMO COMO SER HUMANO QUE ALMEJA POR REALIZAÇÕES AGORA TIA UMA MULHER QUE DOBRAVA OS JOELHOS PELA SUA VIDA MESMO VOCÊ ESTANDO NESS LUGARES Onde VOCÊ SABIA QUE VOCÊ ESTAVA ERRADO PORQUE O ESPÍRITO SANTO SEMPRE TE INCOMODAVA É VERDADE TIA UMA MULHER QUE DOBRAVA OS JOELHOS COMO É QUE FOI ISSO É... EU ACHO MUITO INTERESSANTE QUE POR MAIS QUE EU ESTAVA FAZENDO PARTE DESS EVENTOS É... HAVIA SEMPRE ALGO NÉ? E ESSE ALGO É O ESPÍRITO SANTO QUE DIZIA QUE LÁ NÃO ERA O MEU LUGAR ALGO QUE BRADAVA ALGO QUE MEXIA COMIGO PORÉM EU NÃO DAVA OUVIDO EU OUVIA AQUELA VOZ OU ATÉ MESMO AQUELA AQUELE SENTIMENTO FAZER PARTE DE MIM MAS EU SEMPRE REJEITAVA ESSE SENTIMENTO NÉ? QUE ERA O ESPÍRITO SANTO QUE ESTAVA COLOCANDO EM MIM O SENTIMENTO DE... DE FRUSTRAÇÕES QUE... SABENDO QUE AQUILO NÃO ERA LEGAL E NÃO ME SATISFARIA E A SUA MÃE? E A MINHA MÃE... NÉ? EU ME LEMBRO ATÉ UMA CERTA VEZ QUE A MINHA MÃE A GENTE FOI FAZER UM SHOW EM UMA CERTA CIDADE O ESTADO DE SÃO PAULO E É UMA CASA NOTURNA MUITO GRANDE E RARAMENTE NÓS CONSEGUIMOS MARCAR UMA AGENDA LÁ E... E CONSEGUIMOS PELO FATO DA BANDA TER UMA ESTRUTURA E ELA... ELA ESTÁ BEM ALINHADA NÉ? COM O MOMENTO COM AS MÚSICAS NÉ? DA HORA E... E A GENTE CONSEGUIU AGENDAR E NESSA ÉPO QUE OS MEUS PAIS MORAVAM NESSA CIDADE NÉ? NO ESTADO DE SÃO PAULO E... EU ME LEMBRO QUE... NO DIA QUE NÓS IAMOS FAZER ESSE SHOW FOMOS PARA... PARA ESSA CIDADE MAIS... MAIS CEDO UM POUCO PARA QUE EU PUDESSE IR NA CASA DA MINHA MÃE E FICAR UM POUCO COM ELA E ALI... EU FICKEI UM POUCO COM ELA AO DAR INIÇO AO SHOW A MINHA MÃE DISSE QUE ESTARIA ORADO POR MIM E... EU ME LEMBRO QUE... AS... TRÊS HORAS DA MANHÃ... A GENTE... CANTANDO... SATISFAZENDO A NOSSA VONTADE O NOSSO EGO BUSCANDO GRAMUR DESEJOS É... TENTANDO SE REALIZAR ATRAVÉS DAQUILO E... EU ME LEMBRO QUE... AS TRÊS HORAS DA MANHÃO APROXIMADAMENTE ALGO... ME ENTRISTECEU E... AO INVÉS DE ME SENTIR FELIZ E ALEGRE POR ESTAR ALI EU ME SENTI TRISTE EU OLHAVA TODAS AQUELAS PESSOAS À MINHA VOLTA EU OLHAVA... AS PESSOAS... SE SATISFAZENDO ATRAVÉS... DO QUE EU ESTAVA FAZENDO... MAS... ALGO ME ANGUSTIOU NAQUELE MOMENTO... E AQUELE MOMENTO... O ESPÍRITO SANTE DE DEUS ME VISITOU... AMÉM... E ME VISITOU NAQUELE MOMENTO... E ME CONVENCEU... DE QUE... EU ESTAVA NO LUGAR ERRADO... E NA HORA ERRADA... AO AMANHECER TERMINANDO O SHOW... É... A GENTE DECIDIU FICAR NA CIDADE... PELO FATO DA MINHA MÃE MORAR NESSA CIDADE... E... QUANDO EU ACORDEI A MINHA MÃE DISSE... QUE... AS TRÊS HORAS DA MANHÃ... JUSTAMENTE NO HORÁRIO... EM QUE BATEU AQUELA TRISTEZA... NÉ... AQUELE CONVENCIMENTO DE QUE... EU ESTAVA NO LUGAR ERRADO... E QUE AS TRÊS HORAS DA MANHÃ... ELA ESTAVA COM OS JOELHOS DOBRADOS... AO LADO DA CAMA... E... COM UM TERNO... UM ÚNICO TERNO QUE EU TINHA... EM QUE... QUANDO EU COMECEI A IR PARA IGREJA... AS VEZE IA... E DECIDI COMPRAR UM TERNO... E AS VEZE EU USAVA... PARA IR VISITAR UMA IGREJA... E UM ÚNICO TERNO QUE EU TINHA... ELA COLOCOU O TERNO EM CIMA DA CAMA... REPRESENTANDO A MINHA PESSOA NAQUELE LUGAR... NAQUELE MOMENTO... AS TRÊS HORAS DA MANHÃ... ELA ORAVA... ELA CONTAVA PRA MIM NA PARTE... QUANDO EU ACORDEI... NÉ... DO SHOW... E ALI PASSANDO A MANHÃO... QUE ELA DIZIA QUE AS TRÊS HORAS... ELA DISSE AO SENHOR... SENHOR... O MEU FILHO NÃO FOI FEITO PARA ESTAR NAQUELA CASA DE SHOW... MAS O MEU FILHO FOI FEITO PARA ESTAR DENTRO DESE TERNO... E NÃO FOI FEITO PARA DESONRA... MAS FOI FEITO PARA HONRA... PARA LUVAR O TEU NOME... E PREGAR O TEU EVANGELHO... POR ISSO DEUS ENTREGA O MEU FILHO NA TUAS MÃOS... E AQUILO MEXEU MUITO COMIGO... QUANDO A MINHA MÃE DISSE AQUILO... E JUSTAS TRÊS HORAS DA MANHÃ... EU SENTI AQUELA ABALO NO CORAÇÃO... AQUELA TRISTESA... NAQUELE MOMENTO A FIXA CAIU... E... EU ESTAVA REALMENTE CONVENCIDO... DE QUE EU NÃO PODERIA PROSSEGUIR ADIANTE... E FOI MUITO LINDO PELO FATO DE QUE... EU ME LEMBREI DA PALAVRA DO SENHOR... QUE DIZ QUE... A PALAVRA DE DEUS... ELA LIBERTA O HOMEM... A PALAVRA... ELA TRANSFORMA O HOMEM... E AQUELE DIA... DEUS ENTROU NA MINHA VIDA... EU DEI A OPORTUNIDADE PARA ELE ENTRAR NO MEU CORAÇÃO... E ALI DEUS COMEÇOU A MUDAR A MINHA HISTÓRIA... IRMÃO, DEPOIS DE ALGUNS ANOS... VOCÊ TEM ENTÃO UM CHAMADO PASTORAL... HOJE VOCÊ TEM A TUA ESPOSA TE AUXILIANDO... HOJE VOCÊ TEM O POVO... ESPERANDO QUE VOCÊ LEVE A PALAVRA DO SENHOR... E TEM MUITO MAIS PRAZER DE QUE TINHA ANTIGAMENTE... EXATAMENTE... HOJE DEUS... ELE MUDOU A MINHA HISTÓRIA... COMO DIZ NÉ... TEM OS DOIS LADOS DA MOEDA... E EU QUERO SIMBOLIZAR OS DOIS LADOS DA MOEDA... COMO UM MUNDO... UM MUNDO... DE PERDIÇÃO... E UM MUNDO QUE LEVA A DEUS... NÉ... O CAMINHO LARGO... E O CAMINHO ESTREITO... EU TIVE A OPORTUNIDADE DE EXPERIMENTAR O CAMINHO LARGO... E TAMBÉM O CAMINHO ESTREITO... E EU ME ALEGRO MUITO... PORQUE AINDA SIM HOJE... EU TENHO AINDA ALGUNS CONTATOS... COM PESSOAS QUE... QUE FAZEM SHOWS... QUE... QUE CANTAM MÚSICAS SECULARES... E AS VEZES... ELES OLHAM PARA MIM... E ME PERGUNTAM SE EU ESTOU BEM... SE EU ESTOU REALIZADO... E... QUE PRAZER QUE TEM... NÉ... PORQUE ANTES EU CANTAVA E AINDA GANHAVA DINHEIRO... E HOJE... EU CANTO MAS NÃO GANHO NADA... ENTÃO ELES TENTAM ENTENDER... NÉ... O QUE QUE ME FAZ REALIZADO... ATRAVÉS DE ALGO QUE EU NÃO TRAGO BENEFÍCIOS FINANCEIROS... É... ATÉ MESMO ELOGIOS... O QUE QUE ME FAZ... É... REALIZADO... SE EU NÃO TENHO... O EGO MASSAGEADO... NÉ... AS PESSOAS AO MEU REDOR DIZENDO... OLHA VOCÊ É BOM... OLHA VOCÊ... VOCÊ TEM SUCESSO... VOCÊ PODE IR ALÉM... COMO VOCÊ SE SENTE REALIZADO... E ELES ME PERGUNTAM... EU DIGO QUE... É... O SENHOR ME ENSINOU A AMAR... ME ENSINOU A AMAR... ME ENSINOU A OBEDECER... E ME ENSINOU... E ME FEZ... TER A CERTEZA... DE QUE EU ESTOU NO CAMINHO CERTO... E NO RUMO CERTO... E NO ALVO CERTO... E EU ME LEMBRO DA PALAVRA DE APÓSTORO PAULO... NÉ... ESQUECENDO-ME DAS COISAS... QUE FICARAM PARA TRÁS... E PROSSIGO PARA AS QUE ESTÃO ADIANTE DE MIM... ENTÃO EU PROSSIGO PARA AS COISAS QUE ESTÃO ADIANTE DE MIM... ENTÃO EU PROSSIGO PARA O ALVO... E ESSE ALVO NA MINHA VIDA HOJE... NÃO É O MUNDANISMO... NÃO É A MÚSICA SECULAR... MAS EU PROSSIGO PARA O ALVO... QUE É JESUS CRISTO... ENTÃO EU ACHO QUE... EU TENHO CERTEZA E CONVICÃO... DE QUE... DEUS ESTÁ ME DIRECIONANDO NO CAMINHO CERTO... IRMÃO DEUS TE ABENÇOE... CONTINUA SEMPRE NO CAMINHO DE SENHOR... EU CHAMO A TUA ATENÇÃO... BUSQUE O SENHOR JESUS... A ÚNICA ALEGRIA VERDADEIRA... A ÚNICA REALIZAÇÃO VERDADEIRA... É ANDAR NO CAMINHO DE JESUS... O RESTO... VEM DO MALEGRO... DEUS TE ABENÇOE PASTOR E A PAZ DO SENHOR JESUS... DEIXO UM ABRAÇO PARA SUA IGREJA... A IGREJA LIRIO DOS VALES... DEUS ABENÇOE E PROSPERE A SUA VIDA... AMÉM... MUITO OBRIGADO... MUITO OBRIGADO MESMO... QUERO DEIXAR A APROVEITAR A APORTUNIDADE... DEIXAR UMA... UMA SAUDAÇÃO... PARA AQUELES QUE ESTÃO NOS ASSISTINDO... E DIZER QUE... EU NÃO SEI COMO É A SUA FAMÍLIA... EU NÃO SEI QUAL É A SUA ESTRUTURA... EU NÃO SEI SE A ESTRUTURA DO SEU LÁ... LA FOI A BALADA DE ALGUMA FORMA... ATRAVÉS... DE... 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 DE VÍCIOS... ATRAVÉS DE OPORTUNIDADES... QUE O MUNDO OFERCE... MAS... EU QUERO LE DIZER ALGO... QUE O AMOR DE DEUS... ELE... ELE... É MUITO GRANDE... EU NÃO SEI... NÉ... DISTINGUIR O TAMANHO DESSE AMOR... MAS EU POSSO DEFINIR UM POUCO... ACERCA DESSE AMOR DE JESUS CRISTO... QUE É UM AMOR INCONDICIONAL... NÃO DEPENDEU DE NADA... PARA JESUS ME AMAR... NÃO DEPENDEU DE ABSOLUTAMENTE NADA... E EU PERGUNTAVA A DEUS... PORQUE O SENHOR ME CHAMOU... E PORQUE DEUS ME DEU A OPORTUNIDADE... DE ESTAR NOS CAMINHOS DELE... E DEUS FALOU AO MEU CORAÇÃO... QUE O SEU AMOR... NÃO DEPENDE DE CONDIÇÕES... NÉ... É INCONDICIONAL... AMÉN... DEUS AMOU O POBRE... DEUS AMOU TAMBÉM... O RICO... DEUS AMOU... NÉ... É... O DOENTE... ENTÃO EU QUERO DIZER PARA VOCÊ QUE DEUS... ELE NÃO VAI DEIXAR A SUA FAMÍLIA... E NÃO VAI TE ABANDONAR... ELE NÃO TE ESQUECEU... INDEPENDENTE DA SUA SITUAÇÃO... DA SUA CIRCUNSTÂNCIA... EU QUERO DIZER PARA VOCÊ, MEU QUERIDO... DEUS TE AMA... E UMA COISA EU TE GARANTO... O AMOR DELE... É INCONDICIONAL... DEUS ABENÇOE... AMÉN... NÓS VOLTAREMOS DENTRO DE INSTANTES... COM O PROGRAMA RESTAURANDO VIDAS... NÃO SAI DAI... POSSO CLAMAR... PELA FÉ... POSSO ENXERGAR... POSSO ENXERGAR... PARA VOCÊNCIA... PARA VOCÊNCIA... ох man.. ежду Khohoho거... WESELCIO 17 모델 est Whatever... CAREA... PARA VOCÊNCIA... PARA VOCÊNCIA... A CIDADE NO BRASIL Eu quero meditar em um texto da Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas capítulo 10 a partir do verso de número 38. Diz a palavra Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo poder da Tua Palavra. Ministra hoje através do Teu servo e encha essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas com o poder do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. O agito da vida nos rouba o melhor. Estar aos pés do Senhor. Nós temos uma vida muito corrida hoje. Nós temos uma vida que praticamente ela é baseada no relógio. Nós temos que correr, acordar, trabalhar, cronometrar o nosso tempo de almoço, buscar filhos muitas vezes na escola, levar filhos no trabalho de escola ou uma aula particular. Nós temos também que obedecer ao patrão, fazer uma hora extra e sempre estamos agitados de um lado para o outro. O Senhor Jesus agora, Ele recebe o convite para estar na casa de Marta. Marta tinha muitas virtudes, dentre uma delas, de hospedar. Marta então recebe o Senhor na sua casa. mas Marta queria também fazer um grande banquete para o Senhor Jesus. Maria não, sua irmã, estava ali, ela aproveitou o tempo e ficou ali, quedada, quer dizer, sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E Marta chega num ponto dessa conversa que ela fala, Senhor, manda que a Maria me ajude aqui porque eu estou sozinha, estou tentando fazer aqui algumas coisas gostosas para o Senhor, eu preciso da ajuda. O Senhor Jesus então a repreende. Marta, Marta, você está agitada com muitas coisas, Marta. A Maria que está certa, olha, ela está ouvindo aquilo que não perece. Quantas vezes, você pelo agito da sua alma, você perde o melhor dessa vida? Quando alguma pessoa diz, eu vou na sua casa, você compra aquilo que você não está acostumado a comprar, você coloca na mesa, aquilo que você não está acostumado a colocar, você gasta bastante dinheiro, a pessoa muitas vezes nem come aquilo que você fez, nem prova das guloseimas que você fez, e quando a visita vai embora, você está cansado, ou cansada, você está agitado, e não aproveitou esse tempo de qualidade, e desfrutou daquela visita. A palavra de Deus, ela quer trazer com esse texto, que nós temos que ter prioridades, e a nossa maior prioridade, é estar aos pés do Senhor Jesus. Nós precisamos encher o nosso espírito com a palavra de Deus, nós precisamos buscar um tempo de qualidade, para meditar na palavra de Deus, para ouvir uma pregação da palavra, para ouvir um debate sobre a Bíblia, para estar o que? Armazenando no nosso coração, o conhecimento, a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que salva, e muitas vezes nós estamos como Marta, de um lado para o outro, sem saber realmente o que queremos, e nem o que estamos fazendo. Muitas vezes, esse agito lhe rouba a paz, você fica tão preocupado, em fazer alguma coisa, que isto lhe rouba a paz, e seu coração já não tem prazer naquele momento. Estar aos pés do Senhor Jesus, é a melhor escolha que você pode fazer. Você vai receber da palavra, você vai buscar uma orientação com o Espírito Santo, você vai buscar um convencimento do Espírito de poder, para tomar decisões que vão te trazer prosperidade espiritual, em primeiro lugar, e depois sucesso nessa vida. A palavra diz no Salmo 1º, que se você meditar na palavra dia e noite, você será um homem e uma mulher de sucesso, como aquela árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Você tem talvez trabalhado, além daquilo que você tem que trabalhar, deixando seus filhos em creche, deixando seus filhos ao cuidado de vizinhos, deixando de usufruir da sua família, e de passar para os seus filhos, a verdadeira essência da vida, que é a palavra de Deus. Vai ganhar um pouco mais de dinheiro, mas vai andar com o coração agitado e nunca vai estar satisfeito. Somente preenche os nossos corações o que vem de Deus. Somente nos traz um gozo perene aquilo que vem do trono do Senhor Deus. Você tem se agitado com muitas coisas? Você tem buscado em primeiro lugar circunstâncias da vida? Melhora para a sua vida física? Melhora para a sua vida como família? Não, está errado. Busque em primeiro lugar as coisas do reino de Deus e todas as outras lhe serão acrescentadas. O Senhor, então, ele repreende Marta. Diz a palavra que Marta estava agitada e ocupada em muitas tarefas. E ela não entendeu que o próprio Senhor Jesus veio aqui para servir e não para ser servido. E ele, então, diz, você está deixando, Marta, de tomar o melhor, aquilo que nunca vai acabar, aquilo que jamais será retirado de você, que é a verdadeira e genuína palavra de Deus. Só Deus pode trazer consolo ao seu coração. Só Deus pode trazer prosperidade ao seu lar. Só Deus pode trazer o quê? Uma vida de vitória para os seus filhos. Só Deus pode te dar o sucesso. Você tem buscado isso? Você tem ocupado o seu tempo com a palavra de Deus? Você tem ido nos cultos de adoração, nas reuniões de oração? Você tem ido na escola dominical? É preciso dar um tempo para que o Senhor ministre sobre a sua vida. Quando você for ler a Bíblia, não pega a hora que você está cansado, que você voltou totalmente arrebentado. Dê um tempo de qualidade para você estar diante da palavra de Deus. E isso nunca lhe será tirado. Que Deus te abençoe, mas eu quero orar por você. Senhor Deus, Deus abençoe essa vida, Senhor. Que ela tenha prosperidade, que ela tenha gozo no coração. Tira as aflições que o mundo traz, Senhor. Derrama da tua palavra, do teu poder e da tua unção sobre essa vida, para que ela sempre dependa mais de ti e menos das circunstâncias. Tira os agitos dos nossos corações e coloca a convicção de que estar aos teus pés é a melhor escolha de vida e é o lugar mais alto em que poderemos chegar. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito e que você busque na palavra de Deus a orientação, o modelo de vida para você e para a sua casa. Fique com Deus. Posso clamar Pela fé Posso enxergar Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé